Abra o Coração Ouça essa canção Que eu vou cantar De tanto sofrer De tanto apanhar Foi que eu aprendi Tanta coisa eu fiz Mas foi com Jesus Que eu conheci O que é ser feliz E hoje estou aqui Para te ajudar A se encontrar Dê uma chance Jesus quer te salvar Dê uma chance Ele te ama Cristo te ama Te ama Te ama Te ama Não fique triste assim O que Ele fez por mim Fará por você Basta um passo dar E nele confiar Tudo vai mudar Dê uma chance Dê uma chance Jesus quer te salvar Dê uma chance Ele te ama Cristo te ama 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 Não fique triste assim O que Ele fez por mim Fará por você Fará por você Jesus quer te salvar Jesus quer te salvar berra por você Ele te ama Ele te ama Cristo te ama Cristo te ama Te ama Te ama Te ama Te ama Mas já se enganou Jesus, a Jesus, a Deus Ele te ama Cristo te ama Te ama Te ama Cristo te ama Te ama Te ama Te ama